Eu caí no brinço O meu peito sem dançar Seu Deus me desanudou E além do mais É tudo que eu me fico Eu caí no brinço O meu Deus me desanudou E além do mais É tudo que eu me desanudou O meu Deus me desanudou O meu Deus me desanudou Vem, 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 vem Aprendi a lembrar, mas não te encontrei Estantei o mar, de lágrimas e saudades Meu bem, querendo eu sei, deixa eu descer A tua mãe chorar, enquanto a mãe se confira Estantei o mar, de lágrimas e saudades Meu bem, querendo eu sei, deixa eu descer A tua mãe chorar, enquanto a mãe se confira Eu seria feliz, eu sou o seu amor Minha mente é a dor Eu cair no meu coração O meu peito só vai te falar Eu seria feliz, eu sou o meu amor Eu seria feliz, eu sou o meu amor Eu seria feliz, eu sou o meu amor Minha mente é a dor Eu seria feliz, eu sou o meu amor 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 Minha mente é a dor Eu seria feliz, eu sou o meu amor Eu seria feliz, eu sou o meu amor Legenda Adriana Zanotto